Olá senhoras e senhores, Tony Ventura de novo aqui pra falar com vocês sobre as tecnologias mais incríveis do mundo e tecnologias que eu gosto também, que a gente vai falar hoje sobre o iPhone XS Max, que eu comprei e eu vou falar logo no começo do vídeo, me arrependi de ter comprado e eu vou explicar porquê. Antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora no canal, clique em inscreva-se, clique no sininho pra você receber os meus vídeos com as melhores tecnologias do mundo e análises diferenciadas dos outros canais que estão por aí. Agora vamos dar uma olhada do iPhone Max XS, comprei de 256. Por que eu me arrependi? Eu comprei esse iPhone aqui, XS, 256 GB, eu paguei 500 reais mais barato comprando no Brasil do que comprando nos Estados Unidos e ainda dividi em 12 vezes sem juros e ainda tenho tecnologia 4.5G. É compatível com a tecnologia 4.5G, o iPhone comprado no Brasil, homologado pela Anatel. Nos Estados Unidos, se você comprar lá, você não vai ter a opção do 4.5G. Porque, incrivelmente, o Brasil tá na frente desse tipo de tecnologia do que os Estados Unidos. Incrivelmente falando, né? Surpreendentemente. Comprei no Brasil, depois eu vou fazer um outro vídeo ensinando como comprar mais barato iPhone no Brasil. E é claro que não é toda hora que você consegue fazer isso, depende de oportunidades. Mas, resumidamente, o que eu fiz? Eu entrei no site, peguei o cupom de desconto, usei o aplicativo AME, usei o aplicativo Melius e consegui um preço de 500 reais mais barato do que comprar nos Estados Unidos, na própria Apple dos Estados Unidos. Tá bom? Vamos falar sobre o iPhone. Por que eu me arrependi em comprar o iPhone XS Max, 256 GB? Eu tinha o iPhone X do ano passado, menor, mas não era tão menor assim. Primeiro, o iPhone X, cara, fazia praticamente tudo que esse aqui faz. A diferença de processamento não é muito grande, é muito pequena se comparar ao custo-benefício. O iPhone X era bem mais leve que esse aqui. Eu não pesei, tá? Não coloquei na balança, mas eu tô falando de sensação de peso, tá? Desse iPhone pro outro iPhone, a diferença de tamanho não compensa o peso que esse aqui tem a mais. O iPhone X era bem mais leve que esse aqui. Se você não sabe, a tela do iPhone X é maior que a tela do iPhone Plus, tá bom? É porque o iPhone é menor, mas a tela que você enxerga é maior, não tem as bordas. Esse aqui a tela é grande, mas não compensou ter trocado. Pelo peso e pelo poder de processamento, que é muito parecido um com o outro. Fiquei um pouco frustrado também com a conexão Lightning do iPhone, que eles mudaram no iPad Pro, agora é a conexão USB-C, que é muito melhor, que é as mesmas que os aparelhos da Samsung usam e a maioria dos aparelhos que usam Android. Agora, dizem que o novo iPhone de 2019 e 2020 vai vir conexão USB-C. Então eu fiquei também frustrado por ter comprado, na teoria, um iPhone com a conexão antiga, que já vai sair de linha aí também. Me frustrou muito. Porém, tirando isso, é um iPhone. É um iPhone com uma câmera. Eu gosto muito de mexer nele, a sensação é muito melhor, o deslize de tela é muito melhor que os outros celulares. Os aplicativos que só tem no iPhone, que tem alguns que eu gravei no YouTube, que não funcionam no Android, tem vários aplicativos bacanas e todo o histórico e repertório de aplicativos que eu tenho, já que eu já investi, que estão aqui. Então vai ser difícil eu mudar do iPhone. Ah, e a câmera do iPhone foi colocada entre as três melhores do mundo em 2019, de celular, tá? A câmera, a primeira, se não me engano, foi de um celular da Xiaomi, depois de um outro celular chinês, se não me engano, e a terceira foi do iPhone XS Max, tá bom? E a foto realmente é sensacional desse iPhone aqui. Eu lembro que há quatro anos atrás, amigos meus falavam, tiravam foto com o Samsung deles, e eu olhava, nossa, que foto fantástica, comparava com a dos iPhones, nem se comparava. Hoje em dia, rapaz, isso aqui tá muito melhor que o Samsung. Eu tenho o Samsung também, S8, é claro que não comparo o S8 com esse, eu comparo com o da época, mas, na minha opinião, o iPhone XS Max ultrapassou a câmera do iPhone, a câmera do Samsung, fácil aí. E tá, eu vi uma lista, não lembro de onde veio essa lista, depois vou procurar no Google, vou colocar o link embaixo do vídeo aqui, que é a terceira melhor câmera de celular do mundo, iPhone XS Max. Isso é muito bacana também. Por que que a Samsung parece estar sempre à frente da Apple em relação à inovação no celular? E as empresas chinesas agora também. Porque eu percebo que a Samsung, as empresas chinesas... A Samsung, vamos falar da Samsung. Eu percebo que a Samsung, ela dá preferência à inovação na raiz ali. O que aparece de coisa nova, a Samsung coloca no celular ali. Pô, aí o pessoal, nossa, que bacana, que ideia legal. Só que não funciona muito bem. A maioria das coisas que a Samsung coloca ali no começo de inovação, não funciona bem. E eu tenho o Samsung, eu posso falar isso com propriedade. A Apple, ela espera o negócio estar perfeito. Ela espera, ou quase perfeito, espera a inovação estar muito bem, com poucas falhas para colocar no celular. Por isso que a Apple demora mais para colocar potencial inovação no celular do que a Samsung. A Samsung vende inovação para o early adopter. Vende o diferente para aquela pessoa que gosta do diferente e paga para isso. A Apple vende segurança. Você vai usar inovação, uma tecnologia muito bacana e com pouquíssimos erros, muito melhor qualidade e com poucos bugs. Ou nenhum bug. E a Apple é muito mais estável. Por isso que as pessoas confiam mais na Apple e pagam mais pela Apple. O pessoal mais velho tem muito iPhone acima de 40 anos de idade. Muitos usam muito iPhone porque eles não têm paciência, não têm tempo de lidar com erros, de lidar com bug. Quem quer usar o aplicativo, ele tem que funcionar o aplicativo. Se começar a dar problema, dar bug, não tem paciência. Já joga fora, vende o celular e compra outro de outra marca. Então faz muito sucesso com o pessoal mais velho por isso. Porque a pessoa mais velha quer o negócio funcionando ali pela falta de tempo. Não sei se faz sentido para você. Para mim faz todo sentido. A Apple coloca qualidade e segurança de inovação, por isso que demora mais para colocar, melhora, faz testes. E a Samsung quando aparece a inovação, ela coloca no celular na hora. E aí tem muito mais bug, mais problema do que os celulares iPhone da Apple. É claro que os celulares chineses já vêm com 3, 4 câmeras hoje em 2019. E você consegue liberar a tela nos celulares chineses apenas com a sua digital em cima da tela do telefone. O iPhone ainda está ultrapassado nisso. Então eu só consigo liberar a tela com Face ID, com o rosto. Isso é muito ruim. Não é legal. Inclusive quando você acorda 3 da manhã, não tem luz nenhuma. Você vai liberar o iPhone e aquela luz vem na sua cara. Ou para você botar a senha, você tem que ver onde você está digitando. Era muito melhor com a digital. Sinto muita falta do digital. Eu acho que isso foi um tiro no pé do iPhone de só colocar o Face ID. E vem uma dica aqui para você. Bem, presta atenção nisso. Se você for criar alguma coisa nova um dia, tiver uma empresa, um negócio, nunca faça o que a Apple fez. De tirar a digital e colocar o Face ID. Porque senão você vai ser um piotário. Como o meu amigo Valdez fala, Valdez Ludwig. Piotário. Que é mistura de pioneiro com otário. A Apple foi pioneira, porém foi um tiro no pé. Sempre você tem que colocar o que as pessoas estão acostumadas a fazer junto com a inovação. Que é o Face ID, por exemplo, quando a Apple lançou lá atrás. E aí, aos poucos, você vai tirando o sensor digital. Se for o caso. Mas nunca coloque, ah, vou tirar de uma vez o sensor da digital e colocar o Face ID. Sempre coloque os dois, porque as pessoas estão acostumadas com a coisa. E é muito difícil todo mundo se acostumar com a inovação rápido. Ela tem os dois, uma coisa antiga e uma coisa nova. Quando as pessoas se acostumarem, apenas você tira a coisa antiga, a digital, e deixa a sua nova, se for o caso. Então, o que podemos esperar com o novo iPhone? Caixa de som muito boa. Aqui é estéreo, né? Acho muito bacana a caixa de som. A câmera é ótima, já falei sobre isso. O tempo de resposta do iPhone é muito bom também. Agora, tirando isso, é só isso. O iPhone XS Max. Trocaria de celular para outra marca? Para o Android? Não. Por causa do repertório que eu tenho e por essa melhoria na câmera que o iPhone fez. Porém, está muito perto de eu me decidir trocar por outra marca em breve. iPhone, dá uma melhorada aí, porque desse jeito está difícil, hein? Mas eu ainda estou satisfeito com esse aparelho aqui. Agora, o custo-benefício realmente não vale a pena. Então, se você estiver pensando em comprar um iPhone ou Android e não tem histórico de compras em nenhum sistema, nem OS, nem Android, eu sugiro você começar com o Android aí, tá bom? É isso aí. Essa foi a análise do iPhone XS Max. E até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo agora e se inscreva no meu canal. Clica no sininho para você receber todos os vídeos do meu canal de tecnologia. Um abraço. Até o próximo vídeo aí. E aí